Bom, meu nome é Fernando e eu vim de São Paulo mesmo, assim, o evento é um mega evento, na verdade, pra São Paulo, eu nunca vi nada parecido aqui, teve um recentemente na Espanha, né, no mesmo porte desse, inclusive o mesmo evento, e é muito legal você ver, assim, a quantidade de pessoas de todas as idades, de todos os, assim, de todos os ramos da área de tecnologia, juntas, falando, aprendendo juntas, entendendo um pouco desse mundo, assim, da tecnologia de uma forma bem abrangente, assim, você abordar games, você abordar a própria internet, né, esse mundo que hoje ele tem crescido, ele tá crescendo de uma forma totalmente fora do controle, mesmo das pessoas que trabalham com isso há muito tempo, assim, já vem acompanhando esse crescimento, vem acompanhando essa evolução da tecnologia e onde os usuários hoje são muito mais, eles entendem muito mais da ferramenta, né, então eles exigem muito mais de qualquer ferramenta, como a internet, como no caso do próprio YouTube, você ter uma ferramenta onde ela foi criada com um propósito e acabou virando uma mega, uma mega estrutura, exatamente para, é, conectando pessoas do mundo inteiro, onde pessoas, é, podem, assim, fazer demonstrações até da sua vida pessoal, para qualquer um, para qualquer um ver, é, o, como o próprio Orkut, como o próprio Google hoje, é, se transformou num, 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 é, adquiriu uma proporção muito maior do que o esperado com esse sistema que eles criaram para que ele foi desenvolvido.